O dia mau amanhece e o Centro de Manutenção Urbana de Cachoeiro de Itapemirim fica movimentado. Veículos carregados de frutas e hortaliças variadas chegam para descarregar. São produtores rurais que trabalham com a agricultura familiar e distribuem seus alimentos para merenda escolar. Nós implementamos o cardápio inteligente, que é o cardápio das cinco cores, com valoração nutricional. Então nós compramos diretamente do produtor rural, da agricultura familiar desde 2009, tudo aquilo que eles produzem. Eles já estão organizados em uma cooperativa, hoje por exemplo a gente está recebendo mais de 30 cooperados aqui entregando hortifruti, fruta, tudo que tem dentro daquele pacote do nosso cardápio nutricional. Hoje a cooperativa faz esse processo, compra do produtor e repassa para o PNAE municipal e também nós estamos vendendo para o PNAE estadual. Então o produtor está tendo mais renda no seu produto. Couve, cebolinha, salsa, repolho, banana, tomate e uma infinidade de hortaliças e frutas são comercializadas para merenda escolar. O que mudou a vida de Tânia que sempre trabalhou na roça. Antes muita coisa que a gente queria vender não conseguia, porque a gente é pequeno produtor. Porque o grande chega e faz um preço bom e vende um preço melhor. Nós que chegávamos na SEASA com a mercadoria pouca, não conseguíamos vender, então a gente tinha que jogar fora. Hoje a gente planta já sabendo aonde você vai entregar e fazer uma renda melhor para você comprar as coisas que a gente não podia comprar dentro de casa. Outro exemplo é Paulo Sérgio, que trouxe esse caminhão carregado de produtos vindos de Monte Alegre. Uma comunidade quilombola que antes recebia doações e agora entregam produtos para alimentação nas escolas. Hoje, fazendo parte da cooperativa, foi uma grande conquista da gente, do povo, na CAF Cachoeiro. E melhorou muito as nossas vidas hoje, porque a CAF não está conseguindo colher mais. Então, nós estamos sobrevivendo a esse projeto. De acordo com uma lei de 2009, pelo menos 30% dos recursos repassados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deverão ser empregados na compra de produtos da agricultura familiar que serão repassados para a merenda escolar. Daqui, saem diariamente cerca de 7 toneladas de frutas, verduras e legumes que serão distribuídos para as escolas da região. A agricultura familiar responde por 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. E segundo a secretária de Educação, isso reflete também na educação. A gente sabe que a criança aprende também comendo. O que nós somos reflete o que a gente come. Então, na escola, o pai, a mãe, os professores têm certeza que eles estão comendo um alimento de procedência. Um alimento bem preparado e com muita identidade. Uma identidade de cachoeiro, porque são alimentos produzidos na nossa cidade, no campo, no rural do nosso produtor. Para participar dessa cooperativa, o produtor tem que ter vários requisitos. se enquadrar como agricultor familiar. Então, tem que participar do processo da agricultura familiar. E também tem que ter seu talão de produtor, seus documentos, que pode ser a escritura, ou se não, o contrato de parceria, arredatário, parceiro. Então, ele se enquadra dentro do requisito da cooperativa. Obrigado. Obrigado.